oi gente tudo bem ultimamente eu não tô tanta sumida por causa que eu faço quase todo dia então eu acho que eu vou dar uma sumida no meu canal, mas gente não, não vou ver, ai meu deus, você vai acabar com esse canal, não, não vou ver o problema não fico pensando nisso não, gente vamos ir no meu canal, eu já volto, eu me arrependo que eu sou bem de ver no youtube homens hoje eu já tô muito estressada eu já tô naquele estresse tremelique coro não nem respirar acabei de desfumar da cama meu dedinho quebre meu dedinho olha no meu tremelique scuba doi riso e né jambi Ai gente, eu sou a tia Não quero nada com você, com você, não quero nada, estou mostrando como eu faço E pide pente Tenho nada a fé com tu Descubri de vivas, tchau Descubri de vivas 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 Descubri de vivas